olá pessoal vamos fazer mais um vídeo aqui pessoal é esse vídeo aqui a manuzinha toda todóizinha né manu gripada né né manu a Mirelinha aqui também está gripada também né Mirela eu estou espiando você filmando a manu é está espiando é então mas você também está gripada não está a manu catou a banana né manu aparecer aqui no vídeo né você está toda dodói toda de catarreira né mas você vai sarar né vai lá pedir para a mamãe descascar para você a banana vai eu estou lá vendo a Manuela no vídeo tá vendo é então as meninas toda dodói né pessoal Mirelinha e Manuzinha então vamos começar o vídeo aqui pessoal é nesse dia 3 do 3 né de 2021 a 19 e 13 né a Manu voltou de novo né Manu fala oi pessoal Manu você vai ser a minha nova ajudante do papai é nova ajudante do papai a Mirela também ajudante né a Mirelinha também ajudante né é Manu está sentada aqui vai me atrapalhar um pouquinho vai andar é é é vai andar lá um pouquinho vai vai andar aí no meio das plantas ó é deixa a caixinha aí deixa é é senta aqui então vai aí senta aqui ó senta aí se está dodóizinho fica sentada é pessoal é então pessoal o vídeo de hoje é mais para estar mostrando aqui algumas gorduchas aqui do pedido do pessoal pessoal e é ao mesmo tempo mostrar para vocês aqui essas belíssimas né exemplares que eu tenho aqui da minha coleção né essa torset hall aqui né que é a chip de carneiro né e essa belezura aqui que é a minha escultura né a Manu mostrando é essa é essa né Manu é então vamos começar aqui mostrando aqui pessoal é vou mostrar mais algumas plantas aqui que a Manuzinha quer mostrar ali não não puxa a flor não Manu ó essa daqui é mais uma das minhas da Lila que abriu uma que é a a a a da Lila né a Lila borda branca é deixa aí no chão Manu deixa aí a outra aí deixa tá deixa aí então pessoal a da Lila né que eu batizei ela de 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 borda branca da Lila borda branca né em breve terei enxerto dela né vou pegar aqui a Manu aqui fechando com as plantas é não Manu essa daí não pode deixa lá vai olha lá a mamãe te chamando lá dentro vai sentada é fica sentadinha aí fica sentadinha aí fica sentadinha então pessoal essa daqui é a da Lila né a a da Lila borda branca né mais para frente terei enxerto dela né tem um pouco material aqui né então da Lila né e essa é a minha minha a minha LM12 né não tem enxerto também porque eu não tô tendo tempo pra tá fazendo enxerto dela né ó ó né é não não você vai cair Manu vamos lá pra dentro vamos vai lá pra dentro lá mamãe tá te chamando lá vai vai lá você tá dodoizinha vai vai lá então pessoal é isso aqui são alguns dos meus da é algumas das minhas plantas né que eu tenho como matriz pessoal não tô vendendo essas né aqui uma outra aqui também que a minha mulher florida dessa vez tá com pouca flor né e vamos que interessa né vou mostrar aqui né o pedido do pedido da do do da dona Amarildo 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 José né ele pediu né 10 gorduchas ó 10 gorduchas veja aqui as 10 gorduchas dele né as 10 gorduchas veja que belezura né 10 gorduchas do seu Amarildo José né veja aí que belíssimas oi pessoal oi pessoal fala oi pessoal oi hoje eu tô aqui como ajudante do meu papai é fala assim eu tô ajudando como ajudante do meu papai aqui que a Manu não quer vir a Mirela não quis vir né tem que deixar o cabelinho né vai lá mandar a mamãe limpar seu narizinho vai tá todinha né aí vai lá vai vai lá que aqui tá frio vai vai lá pra dentro então pessoal vamos continuar aqui mostrando as gorduchas do seu seu Amarildo Amarildo José né que ele encomendou as 10 ó as 10 gorduchas é pra você é pra você é pra mim tá me dando a banana aqui obrigado né só que essa leita verde a sua né deixa aí tá deixa aí deixa aí então pessoal agora vamos pro outro pedido aqui agora vamos pro pedido da dona Luísa Luísa Gonçalves ó veja ela pediu né quatro exemplar né quatro gorduchas ó a dona a dona Luísa Luísa Gonçalves quatro exemplar né e agora aqui não quatro não são cinco exemplar da dona Luísa Gonçalves ó um dois três quatro cinco e agora vamos ver né o pedido da dona Lúcia Cleide ó uma, duas, três, quatro, cinco cinco exemplar ó um dois três quatro cinco exemplar da dona Luciene não dona Lúcia dona Lúcia Cleide dona Lúcia Cleide não mano deixa aqui deixa aqui deixa aí e agora vamos ver o outro pedido aqui da dona aqui é um pedido da dona Lúcia Lúcia Cleide né ela pediu dez mudinhas garrafinha ó dez mudinhas garrafinha aqui né e uma gorducha uma gorducha número nove e uma robusta número dezenove ó essa robusta aqui né saiu pra ela por quarenta e cinco reais né essa por sessenta né e aqui mais um pedido aqui de uma cliente também que eu acabei esquecendo o nome né ela pediu quinze mudas é garrafinhas né de quinze reais né quinze mudas né e mais cinco mudas destaca a surpresa ó veja que as murulas tá com surpresa dela né né é a Manu tá que tá aqui né Manu Manu o que que você tá aprontando? vai limpar o narizinho vai vai ah você limpa na roupa não pode limpar na roupa Manu vai lá pedir pra mamãe lá pra sua irmã pra Chayane limpar pra você vai vai lá pedir pra elas limpar pra você vai lá vai lá pede pra mamãe então pessoal isso aqui foi o pedido do é é o pedido que eu vou tá começando preparar hoje aqui né colocar as embalagens né e pra amanhã eu tá fechando elas na caixa né pra mandar na sexta-feira o pedido do pessoal e essas aqui pessoal são aquelas as quatro plantas que aquele cliente chato né é queria me comprar né é tipo assim as quatro né por cento e oitenta reais mas veja aqui pessoal como elas estão monstras né pra é o cara me dar querer me dar só só cento e oitenta né é nessas quatro plantas aqui gorduchas ó veja até que teve uma outra cliente né que ficou de 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 ver direitinho comigo depois né ela vai querer as quatro né quatro plantas e eu ainda não tive tempo de conversar com ela ainda ó veja aqui ó veja como elas estão enormes né não essas plantas aqui pessoal na verdade eu tô vendendo elas a 60 reais mas se fosse ver bem mesmo pessoal uma planta dessa aqui ó nesse porte pessoal ela tá valendo muito mais de 70 reais pessoal nesse porte aqui ó de dois anos de idade né nessa grossura né então pessoal aí né isso aqui são pedido do pessoal que eu vou estar preparando hoje né veja aqui que tamanho de flor né que essa planta aqui deu né enorme essa esse homem florido né vamos ver de novo aqui vamos ver por cima aqui como estão as plantas ó até que esse pedido aqui da dona dona Cleis não do Lucy Cleiden né ela pediu essas dez aqui ó então até que ela pediu essa gorducha aqui ó número nove já tá com botõezinhos ó botõezinhos né ó ó vamos ver mais aqui os outros pedidos aqui do pessoal né vamos ver por cima aqui pra vocês verem as folhas ó esse pedido aqui da dona Lucy Cleide né a número 04 ó já tá com botõezinhos né tá com botõezinhos né então pessoal lembrando pessoal quem adquirir essas gorduchas minhas aqui né vai tá tendo uma grande surpresa assim que ela abrir a flor porque aqui elas estão sem flores né e alguns com botões né daí eu tô vendendo elas como se elas fossem simples mas na verdade pelo meio delas vai sair algumas dobrada pessoal então são é gorduchas surpresa né vou passar é você vai passar? passa ô mano você tá toda sujinha babadinha de catarrinho vai lá vai lá pedir pra mamãe limpar vai a sua mãe também não liga vai lá pedir pra ela limpar então pessoal aí aqui né vou mostrar mais um pouco aqui vou mostrar as dez do não vou mostrar as quatro da dona Lucy Luciene Gonçalves né veja aqui dona Luciene Luciene e Gonçalves veja aqui as suas quatro gorduchas veja que belezura né as suas quatro gorduchas né as quatro gorduchas não vai dar pra você estar vendo a numeração e o nome ali porque tá meio embaçado né é não não são quatro gorduchas são cinco gorduchas da dona Luciene Gonçalves ó uma duas três quatro cinco né ah limpou limpou né Manu limpou né limpou né ah não limpou direitinho ainda não né vai lá correr vai lá correr brincar lá vai ó ó e agora da dona Lucy Lucy Cleide né os cinco exemplar ó não não vou filmar a bonequinha não Manu tá não vou filmar vai lá brincar com ela lá vai vai lá brincar senta aí senta aí então da dona Lucy Cleide não dona Lucy Cleide né os cinco exemplar que ela adquiriu da minha mão aí dona Lucy Cleide ó uma duas três quatro cinco né sendo essa daqui né já com botõezinhos né e aqui mais as cinco da dona Luciene Gonçalves ó uma duas três quatro cinco né agora aqui vamos filmar aqui a do seu Amari Amarildo Amarildo José ó essa uma aqui vai tá é com botõezinhos né mesmo aqui com botõezinhos ô Manu deixa a caixa aí Manu deixa aí então essa daqui ó que é a número 07 né vai tá com botõezinhos ó vai ser uma surpresa pra você né não sei se vai ser uma dobrada ou uma simples né ó essas aqui são as 10 do seu Amarildo José ó uma duas três quatro cinco seis sete oito e nove e dez ó vamos dar uma olhada por cima para ver se tem mais algum botõezinhos aqui pessoal né não eu acho que só foi aquela mesmo botõezinhos né então pessoal esses aqui pessoal são os cavalos né é que eu vou tá que eu adquiri pra tá enxertando né outras plantas dobradas né os cavalos né os cavalos né os cavalos né e algumas outras plantas aqui pessoal então pessoal o vídeo de hoje foi mais pra isso o vídeo de hoje foi mais pra isso pessoal só pra mostrar isso pra mostrar essas plantas aqui pessoal vou pedir do é dos clientes né que eu vou tá começando a preparar hoje aqui né vamos parar o vídeo por aqui pessoal mostrando essas belezuras aqui veja aqui ó a minha Dorset Hall né chefe de carneiro né já caiu uma boa parte dos botões aqui ó só porque eu relei nela aqui a manuzinha relou caiu né e vamos parar o vídeo por aqui né é vamos ver mais um pouco dessa minha belezura aqui da minha é dessa minha borda branca da lila né porque eu já mostrei pra vocês aí não sei no vídeo é a red da lila né e a a pink da lila né essa é a borda borda branca da lila né e vamos parar o vídeo aqui com essa belezura aqui do dessa minha LM12 pessoal fui fui e e e e e